Entra, presidente. Somando. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Samuel, Eleomar, Edson, Luiz. Boa tarde, Marta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ozevedo, Célia. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, subtenente. Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Com saudade de todo mundo. Até quem aperreia é nosso juízo. Estou com saudade. Boa tarde, Alexandre Freitas. Boa tarde, Alderick. Boa tarde com o Playboy, Leandre. Sem ele fica sem graça. É verdade. Aqui, antes de nós darmos início à ordem do dia, na semana do dia 8 de junho, nós vamos enfrentar os vetos, tá bom? Então, eu vou preparar a pauta dos vetos e vamos fazer uma reunião de líderes via Zoom 11 da manhã no dia 8 para poder dar tempo para nós discutirmos os vetos, tá ok? Presidente, uma dúvida, por favor, em relação ao nosso trabalho, que é o dia 3 de junho. Eu estava agora em uma audiência, inclusive, falando sobre isso porque eu recebi a mensagem de que dia 3 seria feriado. Eu queria saber como é que ficou essa demanda? Nós vamos fazer ponto facultativo no dia 4. Tem parlamentares querendo fazer sessão, fazer audiência, e eu já falei internamente aqui, nós vamos ter dificuldade. Eu acho bom que a audiência seja transferida. Obrigada, presidente. Beijos, beijos, vamos lá. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária no dia 27 de maio de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 39ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas e 12 minutos, encerrou-se às 16 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Eleomar? Pois não, eu queria fazer pedir a todos e a todas porque hoje o Brasil ficará mais triste perdemos, perdi meu amigo, vou ficar triste pela partida dele aos 96 anos de idade, claro. Afinal, e como disseram Aldi Blanc-Moassilu, nas flores em vida que deram ao sargento, despedida não dá nenhum prazer, mas me conforta em saber que ele completou seu objetivo aqui na terra da melhor forma possível. Um artista completo com uma sensibilidade enorme, um bom humor original. Além de cantor, compositor, violonista que todos conhecem, admiram. Nelson Sargento, que foi pintor de parede, era também um artista plástico da melhor qualidade que fazia quadros lindos de Ardenai. Essa foto aqui é uma foto que eu tenho, eu, Nelson Sargento, Alfredinho, uma turma boa, meu amigo, ele, inclusive, me chamava de senador. Eu nunca tive voto de senador, mas como ele falava isso, então eu me sentia senador de fato. De qualquer maneira, eu fiz uma poesiazinha, um poema sempre. Nelson Sargento, Pássaro negro e cantante, voa para bem longe, saudade em curta distância, continua entre nós, a presença dos seus belos versos, lembrado e relembrado, nos saraus de rua, quando a poesia desce, dá o seu beijo naqueles que mais vivenciam no prazer e na felicidade, o triste adeus da tua música. Eu solicito um minuto de silêncio que esta Assembleia prestando esta homenagem justíssima. Deputado Eliomar, parabéns pelo poema, não é? Como o dia de ontem, eu falei lá em Maricá, um dia, celebração, não é de comemoração, mas V. Exª fez um poema bonito e eu conheço as pinturas do Nelson Sargento, são belíssimas, belíssimas, belíssimas. Presidente, sou fã, vamos fazer um minuto de silêncio antes, porém, deputado Luiz. Poderia também estender esse minuto de silêncio a todas, as vítimas, as 450 mil ritmas, e em especial ao urbanista, primeiro presidente da Fundrem do Estado do Rio de Janeiro, Jaime Lerner. Vamos lembrar dos amigos que se foram e vamos homenagear o grande Nelson Sargento e o grande Jaime Lerner, que foi governador, prefeito. Vamos fazer um minuto de silêncio pelas vítimas, que são mais de 454 mil vítimas no Brasil inteiro. Vamos lá. e vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Ok. Vamos convidar a deputada Marta. Samba agoniza, mas não morre. É isso aí. Deputada Marta, agora a minha dúvida é se nós já abrimos aqui. Já abrimos, sim, presidente. Então, eu disse isso aqui, mas a assessoria está mais espessa do que o siciliano. É, está rindo, não é? Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 1067 de 19, de autoridade do deputado subtenente Bernardo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de brigados de incêndio na forma que mencione da outras providências. Parecido à Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com o emendo da ICI. Relator, deputado Rodrigo Barcelar. Perito de pareceres às Comissões de Defesa Civil, Transporte, Economia e dos Comércios, de Orçamento, Finanças, Organização Financeira e Controle. Permite parecer pela Comissão de Defesa Civil, onde já se viu não convocar o Rosenberg e Reis para dar parecer pela Comissão de Defesa Civil. E eu pedi para abrir antes... Presidente, eu pedi para abrir... Esta é a comissão. Esta é. Por favor, Rosenberg. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Boto favorável com a CCJ, senhor presidente. Você está em ambientes diferentes hoje. Está mais bonito. Presidente, esta sede é a sede que V. Exª vai despachar na majoritária. Aqui é abençoado, que é a fazendinha. Aí vai estar aqui Dionísio Lins, Lula, Siciliano, fazendo a história acontecer, tá bom? Eu sou declarado. Eu não posso mentir, porque senão o papai do céu castiga. Aqui é a fazendinha. Vai ser as reuniões que V. Exª vai fazer para não ter que... Está sem som, Dionísio. Eu acho que é bom ficar sem som mesmo. É isso aí. Pela Comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. Perdão, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdé Carneiro. Viva Nelson Sargento, a mais elevada patente do samba no Brasil. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eleomar Coelho. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Está vendo que aqui era discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu quatro emendas. Anuncio em regime de urgência em discussão o único projeto de lei 4038 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de combate às discriminações, preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de defesa do meio ambiente, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de cultura, de saúde, de segurança alimentar, de educação, de economia, de comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para ele me de parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Luiz Paulo, para emitir parecer, por favor. Vou dar parecer já, um minutinho, presidente. Estou só botando o pé ali na tela. Política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. O mérito, senhor presidente, meu parecer é favorável. Feliz. Ajoa. Parabéns. Deputado Luiz, é pela condicionalidade ou pela incondicionalidade? Não pode ser pela juridicidade nem juridicidade. É verdade. É que eu estou dando parecer porque comissão... Ah, perdão. É de Justiça. Pela comissão de Constituição e Justiça, meu parecer é, sem dúvida nenhuma, reproduzindo o parecer do deputado Márcio Pacheco, o parecer é dele, é pela constitucionalidade com emendas. Quatro emendas. Pela comissão de combate às discriminações, deputado Carlos Mink. Bom dia, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Já, já. Pela ordem ao final. Questão de ordem, na verdade. Ok, já, já. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano. O projeto da deputada Renata Souza, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável nos povos e comunidades tradicionais, é importante, meritória. O nosso parecer é completamente favorável. Eu, inclusive, eu não sei quais... Oi, Mink, está sem som. ...da CCJ, uma audiência pública sobre o sistema estadual de unidades de conservação. Inclusive, o Flávio Serafini participou, vários outros deputados participaram também. Nós fizemos uma outra emenda para ajustar o que foi definido nessa audiência também com o Ministério Público, INEA, etc. Caso essas emendas já tenham sido incorporadas, o deputado Valdeque Carneiro também participou dessa audiência, estou lembrando agora. Viu, Renata Souza? Caso essas emendas já tenham sido incorporadas, são ajustes apenas. A gente retira com tranquilidade. Quero apenas lembrar a importância disso. Há cerca de 18 anos atrás, a gente fez uma lei a favor das comunidades tradicionais, dizendo que elas não podiam ser expulsas das terras onde elas estão há mais de 50 anos e teriam o título real de uso. Essa lei foi usada pela Defensoria para impedir o despejo de quilombolas da restinga da Marambaia. A marinha queria despejá-las de lá. Então, é muito importante ter um marco legal para as comunidades tradicionais. Aquela minha lei anterior apenas garantiu o direito à permanência e à não expulsão deles, comprovados 50 anos. O projeto da deputada Renata Souza é muito mais amplo. Ela define o marco legal dessa situação. portanto, o parecer é favorável e elogiando, Renata Souza, elogiando o teu projeto. Muito importante. Pela Comissão de Política Urbana, a deputada Zeidã. Presidente, também quero dar minhas condolências e sentimentos à família do nosso querido Nels Sargento, que eu tenho a graça de ter um quadro dele na minha residência, quando ele nos prestigiou no município de Maricá com composições maravilhosas. Bem, quero aproveitar e parabenizar a deputada Renata por esse projeto. e o meu voto da comissão é um voto favorável com emendas. Crescente-se, né? Acrescentar aí onde couber no artigo 4º, inciso 10, assegurar o acesso às políticas públicas para garantia do acesso à assistência técnica para habitação de interesse social. E, no inciso 11, dar celeridade às investigações dos crimes que atentem contra a permanência dos povos tradicionais do seu território. O projeto da deputada é bem abrangente, como disse o deputado Carlos Mink, é a proposta do modelo de desenvolvimento sustentável primordial para a permanência das nossas comunidades. E nós temos na Alerje, na Casa, presidente, alguns indicativos de transformação que já aprovamos de várias comunidades quilombolas e indígenas transformando em patrimônio histórico e cultural. eu irei repassar depois, pedir urgência na votação desses projetos, mas o voto é favorável com emendas. pela comissão de defesa do meio ambiente, deputado Gustavo Schmidt deu favorável com emendas. Pela comissão de cultura, deputado Eliomar. Parabenizando a autora do projeto por nosso parecer favorável. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela comissão de segurança alimentar, deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputada Lucinha. Favorável com emendas, presidente. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafim. Parecer favorável. Pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, cumprimentar a deputada Renata Souza pela iniciativa. Projeto importante, bem estruturado, sensível, como lembrou o deputado Carlos Mink. Dialoga com várias outras pautas que nós temos enfrentado aqui na LERJ. Inclusive, lembro de uma luta na legislatura passada, André, que nós travamos na comissão de educação em relação às escolas indígenas do estado do Rio de Janeiro. De qualquer maneira, eu queria destacar a sensibilidade do projeto e o parecer é favorável com emendas. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eleomar Coelho. Favorável, presidente. Com os pareceres admitidos antes da discussão, deputada Renata Souza, autora Questão de Ordem. Senhor presidente, gostaria, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de chamar a atenção do nobre deputado Luiz Paulo para o parecer da CCJ, porque incluiu quatro emendas que são importantes. Eu gostaria de fazer uma mediação possível caso o deputado Luiz Paula garanta, que é o seguinte, as emendas um e quatro tornam o projeto autorizativo e as emendas dois e três têm algumas questões relacionadas e são emendas modificativas que a emenda dois ela bota uma vez comprovado o dano em decisão judicial que leva uma prejudicabilidade do projeto já que a gente restringe a esfera judicial para comprovação do dano causado. Então eu gostaria de solicitar ao deputado Luiz Paulo que pudesse rever essa emenda e a emenda modificativa número quatro também, porque o nosso projeto ele estabelece uma comissão ou órgão paritário entre o poder público e as comunidades tradicionais e o parecido a CCJ ela altera o artigo 7 e bota o caráter dessa instância altera o caráter dessa instância para consultivo e também regulamenta ali a participação. Então eu gostaria de sugerir ao deputado Luiz Paulo caso seja possível um olhar mais atento a essas duas outras emendas porque alteram essencialmente uma possibilidade de maior participação com relação ao debate a 1 e a 4 torna autorizativo né que enfim a gente já fez vários solta aberto Luiz seu solta aberto Luiz seu solta a máquina Oi Renata pode terminar por favor Pois não então a 1 e a 4 a gente gostaria de mediar com a aceitação da 1 e a 4 mais a 2 e a 3 verificar se não podemos rejeitá-la porque tem uma coisa que submete a uma decisão judicial então restringe a estéreo judicial quando podemos dar o direito ao poder executivo de fazê-lo e a outra coisa é que estabelece a comissão ou órgão paritário né outra emenda modificativa número 4 então altera o caráter desta instância tornando o órgão reduzindo esse órgão a algo consultivo quando a gente gostaria que ele fosse deliberativo com a participação da comunidade tradicional eu vou pedir ao deputado Luiz se pode fazer a resposta da questão de ordem da deputada Renata pela ordem por favor senhor presidente deputada Renata eu não fui o autor do parecer eu fui o leitor do parecer o parecer é do deputado Márcio Pacheco e eu só me tornei aqui relator em cima da hora se dependesse do meu desejo o meu parecer seria constitucionalidade puro para a gente decidir depois função das emendas o que fazer até porque o projeto já recebeu muitas emendas e outras comissões também já deram pareceres com emendas até porque eu também considero que quando se trata de um programa não precisa ser autorizativo porque nenhum programa existente ele é determinativo então eu só queria aqui ressalvar queria propor um acordo ao deputado André Siciliano do nosso presidente para não alterar só um minutinho deputado Renato deixa o deputado André voltar estou ouvindo Luiz estou ouvindo Luiz para não alterar o parecer do deputado Márcio Pacheco eu queria propor o seguinte acordo a vossa excelência a gente deixa o processo prosseguir como está e se houver este acordo o senhor nos ajuda a derrubar o parecer da CCJ é possível? Luiz qual é o acordo possível? eu ajudar eu não tenho voto na CCJ eu não sou parte da CCJ o plenário é derrubado se for um programa não tem problema nenhum se for um programa está combinado se for um programa do jeito que vossa excelência falou está resolvido eu ajudo agora as duas de mérito a gente discute mérito e a maioria vence está bom assim deputado Renato? e acho que é um acordo super possível é um programa mesmo o deputado André Siciliano não precisa ficar preocupado mas acho que essa mediação proposta pelo deputado Luiz Paulo é a melhor possível nesse momento e agradeço demais já conte com o meu voto deputada obrigada deputada Rosane Férex por favor obrigada senhor presidente senhor presidente senhores deputados deputadas gostaria de cumprimentar a todos e eu gostaria de pedir a atenção de todos os deputados nesse momento mas especialmente senhor presidente gostaria da sua atenção do líder do governo deputado Márcio Pacheco também por favor é porque eu estou sendo procurada por vários pastores informando que estão recebendo mensagens da Light sobre a volta da cobrança do ICMS nas contas de energia elétrica das igrejas templos religiosos instituições religiosas a mensagem da Light diz assim senhor presidente atendendo a determinação somente por favor atendendo a determinação da secretaria de fazenda do estado do Rio de Janeiro informamos que a partir do primeiro de junho as faturas de consumo de energia elétrica de templos e igrejas não estão mais sujeitos a isenção do ICMS sendo assim deputada Rosane por favor foi no grupo dos deputados tem uma lei estadual que confere isenção exatamente deixa eu me certificar com o secretário se caiu judicialmente se houve alguma coisa uma mudança e aí voltamos a falar mas manda por favor é porque eu pensei que você sobre o tema se vossa excelência quiser falar ao final é que nós estamos votando ainda os pareceres desculpa senhor presidente eu volto a falar então a matéria a matéria é importante mas eu acho que eu vou tentar aqui é vai ter discussão seguramente essa matéria enquanto isso eu ligo para o secretário Nelson Rocha ok deixa eu voltar a falar depois obrigada RJ Félix bom dia mas Samuel lembra o secretário que é lei complementar que trouxe a lei que está na constituição de 88 não pode ter mudança só para lembrar ok então com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 22 emendas e retorna as comissões eu queria propor a autora deputada Renata como é um tema que todas quase todas as comissões é fez emendas eu parecer com emendas que nós pudéssemos fazer na segunda quinzena de junho uma audiência pública sobre o projeto perfeito senhor presidente acho ótimo acho que levando em consideração os debates colocados em especial das comunidades de povos tradicionais no estado do Rio de Janeiro é excelente que a gente possa ampliar o debate e claro esse projeto já foi um projeto feito ouvindo as comunidades tradicionais mas a gente faz uma audiência pública onde a gente aprimora essa oitiva e consegue ali constituir um maior nível de participação popular e do próprio governo no processo acho ótimo ok Rosane se você se vossa excelência quiser prosseguir eu vou ligar para o secretário enquanto isso por favor desculpa obrigada senhor presidente então eu já falei sobre a lei né que já existe então eu gostaria senhor presidente de nesse momento pedir só repetindo aí a lei olha só nós queremos a lei complementar número 188 de 27 de janeiro de 2020 de acordo com a lei que está em vigor que fica vedado ao governo do estado do Rio de Janeiro e seus municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto religioso então senhor presidente mais uma vez gostaria de pedir a vossa excelência que já está fazendo isso nesse momento em nome da assembleia legislativa que nos ajude nessa questão que é direito das instituições religiosas é direito da igreja né eu quero pedir inclusive mais uma vez a união de todos os deputados nesse assunto que além da questão espiritual as igrejas e templos religiosos realizam um trabalho muito importante que é o trabalho social colaborando muito com o poder público que agora nessa pandemia principalmente ficou muito claro isso né quem tinha dúvida agora ficou muito claro como as instituições religiosas tem ajudado a nossa população então esse meu apelo nós também senhor presidente encaminhamos já um ofício né ao a secretaria de fazenda e eu quero também pedir ao governador do estado Cláudio Castro governador se até o ex-governador ele resolveu essa questão eu não espero outro posicionamento do senhor governador Cláudio Castro então nós contamos com o senhor tá bom mais uma vez obrigada senhor presidente obrigada a todos deputado Luiz Paulo eu gostaria que que a deputada Rosane Félix pudesse ler novamente porque ela deu muito rápido eu fiquei na dúvida da leitura do artigo que fala sobre os impostos se ela podia ler novamente que eu não tô com a lei complementar na minha frente pois não meu querido amigo deputado Luiz Paulo olha só é vamos lá é foi a lei complementar número 188 18 de 20 ok de 27 de janeiro de 2020 eu tô com um secretário aqui deputada Rosane terminou porque aí eu passo pro Samuel e aí eu não leu ainda já falamos já então e aí Rosane faz favor vamos lá opa de acordo com esta lei que está em vigor fica vedado ao governo do estado do Rio de Janeiro e aos seus municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto religioso lei complementar 188 de 27 de janeiro de 2020 aliás gostaria de parabenizar o nosso presidente deputado André Siciliano ele foi um dos primeiros que lutou por essa causa eu pedi para a senhora ler conseguiu conseguiu já entendi eu pedi para a senhora ler que a fazenda pode estar dando uma de João sem braço dizendo o seguinte a lei determina para não instituir mais impostos sobre os templos religiosos eles podem estar fazendo a seguinte interpretação tanisversa eu não estou instituindo nada novo estou cobrando que já existia na verdade nunca deveria ter existido não Samuel não estou dizendo o que é isso estou querendo entender o que o outro lado está fazendo mas a constituição é clara a lei complementar traz da constituição federal aquela isenção e aqui diz no ler a CRF ler a CRF eu sei mas a constituição de 88 pois é a constituição federal ela é clara lê bom e proíbe ela não deixa que cobre desinforço lê o artigo da constituição já vai agora artigo 150 da constituição federal sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado a união aos estados ao distrito federal e aos municípios seis instituir impostos tá sobre b templos de qualquer culto e de 88 para 98 um deputado trouxe essa essa lei daqui da constituição federal através de uma lei ordinária a lei ordinária botou um monte de bacalhau um monte de coisa e nós juntos analisamos descobrimos que isso tinha que vir através de lei complementar então a lei complementar traduz exatamente o que está aqui e não pode ser mudada a não ser que mude a constituição exatamente o deputado Samuel eu não estou com dúvida eu quero pedir para fazer a leitura para entender o que que o outro lado poderia estar fazendo a interpretação do outro lado é certo deixa eu dar o Nelson está num compromisso ele falou rapidamente comigo ele disse que tinha um convênio no CONFAES que inspirou final de 20 e que o entendimento do CONFAES que essa imunidade das igrejas ele palavras do Nelson é que em relação a a a a imunidade da igreja não de terceiros como a light que me emite conta papapá isso aí é mas o que o Samuel leu aí é bem claro então é o governador está fora de área eu tentei falar não consegui mas a gente fala que o meu primeiro de julho eu acho que nós vamos de hoje para amanhã nós vamos falando no grupo e na terça-feira nós vamos ter o mês todo de junho para resolver eu não tenho dúvida tá eu qualquer coisa eu sou autor de uma lei no estado que fala dos semestres da água vamos pegar qual autor também vamos pegar o Flávio Silva também muitos deputados vamos pegar as leis existentes a gente qualquer coisa a gente entra no TJ pela assembleia tá obrigada senhor presidente a gente está encaminhando para o grupo tá o recado aqui da light a notificação a informação do Nelson é que lá no Confaz tem uma existência grande em relação a isso tá acho que vamos ter que ir para o Supremo mesmo tá mas vamos vamos com calma obrigado então nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária a mesma está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 27 de maio de 21 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima terceira sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e seis minutos encerrou-se às 13 horas e 40 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 3863 de 2021 de autoria dos deputados Valdeque Carneiro e André Ciliano que dispõe sobre a preservação da memória de João Cândido Felizberto em escolas de educação básica do Rio de Janeiro na forma que menciona prende pareceres das comissões de condição de justiça de educação de educação de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de comissão de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Chico Machado deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito favorável pela comissão de educação deputado Flávio Serafim favorável rapaz eu estou achando que o Flávio Serafim hoje está bem tranquilo que ele não fez emenda em nada pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Eleomar Coelho favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir a presente proposta recebeu 14 emendas e retorna as comissões 14 emendas 14 emendas 14 anuncio presidente presidente sim é que eu não eu estou com lapso hoje de atenção o senhor me chamou para dar parecer CCJ então senhor desculpe eu falei favorável o parecer do Márcio Pacheco foi pela constitucionalidade com emendas ok então recebeu 14 emendas mais a comissão e retorna as comissões anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4053 de 21 de autoridade do deputado Sérgio Fernandes que dispõe sobre a prioridade no atendimento das pessoas com deficiência nas concessionárias de serviços públicos essenciais dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça da pessoa com deficiência economia e indústria de comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecido pela comissão de constituição e justiça deputado Luiz Paulo seu som está aberto Marcelo ok projeto de lei 4053 de 21 de autoria deputado Sérgio Fernandes que dispõe sobre a prioridade no atendimento das pessoas com deficiência PCDS nas concessionárias de serviços públicos essenciais o parecer proposto pelo deputado Márcio Pacheco é constitucionalidade com duas emendas pela comissão da pessoa com deficiência deputado Marcelo Cabeleireiro Sr. Presidente meu parecer favorável com as seguintes emendas emenda 1 modificativa artigo 4 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 4 para fins dessa lei considera-se pessoa com deficiência as que enquadram no artigo 2 da lei 13.146 de 2006 ok emenda 2 supressiva suprime-se o parágrafo primeiro do inciso do inciso do artigo 4 ok terminaste Marcelo sim obrigado pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro Sr. Presidente sem prejuízo das emendas que eu apresentei em plenário aqui na comissão no mérito parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Eleomar Coelho favorável presidente pareceres emitidos em discussão não havendo queira discutir em cerrar da discussão o presidente proposta recebeu 5 emendas e atorna as comissões nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta sessão ordinária do dia 27 de maio de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima quarta sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 41 minutos encerrou-se às 13 horas e 46 minutos Lida e aprovada a ata passa-se a sessão ordinária do dia 27 de maio Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 1587 de 19 de autoridade da deputada Tia Ju que altera a lei 5.645 de 2010 incluindo o calendário do estado do Rio de Janeiro a semana de mobilização estadual para a busca e defesa da criança e do adolescente desaparecido Pareceres a comissão de condição pela juridicidade de assunto da criança e do adolescente e do idoso favorável Relatores e deputados Márcio Pacheco e Marta Rocha Penendo de pareceres as comissões de condição de justiça de assunto da criança e do adolescente e do idoso a emenda de plenário permite parecer pela comissão de condição de justiça deputado Luiz Paulo L. 1587-19 altera a lei 5.645 de 10 incluindo no calendário do Rio de Janeiro a semana de mobilização estadual para a busca e defesa da criança e do adolescente desaparecido O relator deputado Márcio Pacheco sugeriu o voto favorável à emenda de plenário concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência a forma final de redação que a presidência defere pela comissão de assunto da criança e do adolescente do idoso deputada Rosane Félix Acompanhe o parecer da CCJ senhor presidente os pareceres emitidos em votação o substitutivo da comissão de concessão da justiça conforme a final de redação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência a única declaração de voto ao final tia ao final obrigada senhora vai ter a honra de presidir a sessão que vossa excelência dará sua declaração anuncio benção tia em regime de urgência em discussão única projeto de lei 588 2019 de autoria deputada Marta Rocha que altera a lei 6.165 de 15 de fevereiro de 2012 parecida comissão de condição pela condicionalidade relator deputado Alexandre Pinoploc penente de pareceres das comissões saúde de trabalho legislação social seguridade social de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle de quem estou sendo informado que há uma emenda vamos ver se a gente consegue aqui acatar a emenda nos pareceres pela comissão de saúde deputada enfermeira Regiane deputada enfermeira Regiane deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis favorável seu presidente valeu pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco favorável presidente presidente tem uma emenda da deputada zeidan ela se encontra presidente o senhor me permite uma excelência teve teve acesso a emenda da deputada zeidan tive tive sim queria só fazer uma ponderação na verdade esse projeto quer resgatar uma uma necessidade histórica de profissionais que trabalharam em duas unidades hospitalares lá atrás no instituto de dermatologia sanitária no hospital estadual Tavares Macedo com a questão da hansenise esse serviço as pessoas não eram servidores portanto uma indenização que foi criada para os servidores não teve alcance a esses a essa força de trabalho que não era servidor público a gente está fazendo a renovação da lei que é inicialmente foi de iniciativa do deputado André Correia e essa indenização para os servidores que não eram públicos foi dada por dois anos nós ainda temos um grupo de pessoas que está ainda vivo graças a Deus então o nosso pedido é a da renovação por apenas dez anos a deputada Zeidã apresentou uma emenda que é uma emenda legítima só que essa emenda ela caracteriza como essa indenização seja vitalícia e a nossa preocupação apenas isso eu até acho melhor o projeto voltar na semana seguinte deputado é que nós preferimos fazer pelo prazo de dez anos tentando atender a essa necessidade emergencial do que criar um contexto do qual eles são merecedores e a deputada Zeidã tem razão de apresentar essa emenda mas a minha preocupação é esse projeto chegar no governo e ser vetado então por isso que nós entendemos que seria melhor a prorrogação por dez anos acompanhando a ideia inicial eram essas mas eu acho se soube me permitir voltar na semana que vem eu acho melhor deixa eu ver deputado Zeidã no ar ok pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho favorável presidente pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta receber uma emenda e retorna as comissões se o senhor puder por gentileza vai retornar quarta-feira tá obrigada sim presidente anuncio intermitação de nada em primeira discussão projeto de lei 4486 de 18 de autoria deputado Eleomar Coelho declara patrimônio material do estado do Rio de Janeiro o seu relevante valor histórico e cultural a turma ok pareceres da comissão de condição pela condicionalidade com emenda de cultura favorável de esporte e lazer favorável de economia de comércio favorável de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização de distributos estaduais favorável com a emenda da comissão de condição de justiça de orçamento favorável relatores Carlos Mink Carlos Mink Tiago Pampolha Albert Rezende Alexandre Freitas e Zeidan na verdade o projeto está em discussão recebeu duas emendas deixa eu olhar quem apresentou as emendas a gente pode chamar uma comissão aqui presidente André a comissão contra discriminação já deu é isso já identifiquei a comissão vai ter que ver as emendas de quem são tá bom não dá não dá pra ajudar infelizmente então volta a próxima semana então com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão esse projeto presidente eu quero dar qual autoria para o deputado Carlos Mink e os demais que quiser muito obrigado Eliomar não havendo o que queira discutir encerra a discussão o presidente propósito recebeu duas emendas e retorno às comissões anuncio incluído na ordem do dia de acordo o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno intermitação ordinária em discussão única projeto de resolução 572 2021 de autoria deputada enfermeira Regiane concede o prêmio Ana Nery de saúde ilustríssima enfermeira Solange Aparecida Caetano emenda de parecês das comissões de normas internas e proposições externas para emitir parecí pela comissão de normas internas e proposições externas deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rosenberg Reis com parecer emitido em discussão não haveram o que queira discutir cerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a prorrogação com voto pela abstenção do novo indicação legislativa número 368 2021 de autoria deputado Rosenberg Reis solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro envio mensagem dispondo sobre o serviço voluntário aposentados de aposentados da polícia civil na forma que menciona pendendo de pareceres das comissões da comissão de indicação legislativa para emitir parecer pela comissão de indicação legislativa deputado Alexandre que não aplode oi presidente pois não deixa o chão Alexandre um instante só Rodrigo Amorim está no ar estou aqui presidente tem uma emenda a indicação legislativa de vossa excelência pergunto ao deputado Rodrigo Amorim e ao deputado Rosenberg dá para acatar no parecer do Kinoploch a emenda sim ou não pode a minha emenda é só na questão de nomenclatura nada que muda o projeto a essência do projeto então pode acatar no parecer sem problema nenhum sem problema então eu vou chamar o deputado Alexandre que não aploque ele pode transformar a indicação legislativa no substitutivo e forma final de redação com emenda que é a emenda do deputado Rodrigo pode ser assim José Vé sim senhor então para emitir parecer pela comissão de indicação de legislativa deputado Alexandre que não aploque gente favorável acatando a emenda do deputado Rodrigo Amorim pedindo forma final concluído por substitutivo deputado concluído por substitutivo presidente presidência defere pedindo vossa excelência com o parecer emitido em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa transformando em um substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere se os que aprovam nesse postão aprovado vai a publicação a extensão do pessoal senhor presidente por favor extensão do pessoal é eu antes de passar a palavra em a condição do trabalho para a deputada tia Ju a sobremesa de inclusão na ordem do dia projeto de resolução 588 2021 deputado léo Vieira senhores que aprovam a discussão aprovado deputada tia Ju para declaração de voto declaração de voto presidente tá então primeiro a tia Ju então vou deixar tia Ju vai poder presidente vou sim já estou entrando aqui na sala vou sim tem dois requerimentos pedido de requerimento de inclusão na ordem do dia será que seria possível vossa excelência mandou pra mim eu posso mandar eles são protocolados presidente eu mandei também pro seu whatsapp presidente eu vou mandar aqui agora vossa excelência permite presidente pela ordem permito sim mas já já porque tem duas declarações antes é que é na mesma linha presidente eu vou encaminhar pro zap de vossa excelência é um requerimento também de inclusão na ordem do dia é de projetos temáticos que está justamente nesse momento então é em razão disso pedi a vossa excelência inclusão só vou mandar pro zap só para registrar tem um áudio aberto aí deputado mim quem é o seu áudio mim é a sobre a mesa pedido de inclusão na pauta requer inclusão na pauta do projeto de lei 354-19 deputado deputado valdeque carneiro deputado valdeque esses dois tá ok os outros que vossa excelência mandou fica pra próxima combinado obrigado deputado rodrigo amorim já vou falar mas deputada marta vossa excelência mandou mais cedo eu já tinha pedido a inclusão é outra coisa presidente eu enviei aí pra vossa excelência tá os dois já já marta por favor tá da tia o primeiro não dá pra falar porque é vacina tem decisão judicial em relação a prioridade de vacina tá é um só né é o mesmo são dois são dois 3961 vieram a mesma coisa não é um só vamos no deputado amorim por favor a sobremesa pedido de inclusão o projeto de lei 31 39 de 2020 deputado rodrigo amorim se os que aprovam a discussão aprovado tem outro eu que tinha mandado errado faz favor de mandar já já tá Luiz a sobremesa pedido de inclusão do projeto de lei 3106 de 20 que institui deputado Rodrigo Amorim se os que aprovam eles estão aprovados esses dois foram tá Rodrigo obrigado presidente obrigado a sobremesa pedido de inclusão projeto de resolução 810 de 18 deputada tia justa eu acho que a prova nesse estão aprovados deputada Marta tem o o teor do projeto é o seguinte presidente eu quero elogiar a iniciativa do deputado Rosenberg com a indicação legislativa mas eu e a deputada Alana Passos temos um projeto que é o de número 1205 de 2019 que está na comissão de constituição de justiça para tratar exatamente do serviço voluntário de interesse da área de segurança pública do estado então eu queria pedir a vossa excelência para colocar em pauta foi em pauta se vossa excelência conceder ao deputado Rosenberg com autoria claro com certeza é uma honra ao deputado Rosenberg e a tantos outros 1205 fazendo uma analogia o nosso projeto está lá na comissão de constituição de justiça parabéns há sobre a mesa pedido de inclusão do PL 1205 de 2019 deputada Marta Rocha deputada Alana deputado Rosenberg Reis e agora Samuel Malafaia se os que aprovam eles estão aprovados nada mais a tratar a presidência passa a presidência antes porém deputado Luiz Paulo há dois pedidos de declaração de voto um da deputada tia Ju outro da deputada Renata salvo engano o deputado Amoni deputada Dani também não não pedi a declaração de voto não senhor presidente então é Dani então deputado Luiz Paulo depois vou repassar para a tia Ju presidente pela ordem já 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 que a tia Ju pediu declaração de voto inscrição no expediente final presidente por favor estão inscritos deputada tia Ju deputado Luiz Paulo deputado Eliomar e agora Rodrigo Amorim Samuel Malafaia expediente final hein Luiz Paulo Eliomar Rodrigo Amorim Samuel obrigado ok tia Ju passo a presença para a vossa excelência estão antes porém deputado Luiz Paulo por favor presidente quando começou a sessão eu mandei um zap para a vossa excelência pedindo inclusão de projeto em pauta já que tem algum tempo que isso não ocorre e dei três sugestões o primeiro deles já foi a pauta já recebeu emenda já tem parecer da CCJ sobre emenda é para voltar em cima o que trata o 4106 e 4107 o 4106 e 4107 é extensão de prazo para consignado para 40 extensão de percentual para 40% como determina a lei federal ok então vamos lá a sobremesa pedido de requerimento para a inclusão a pauta dos projetos de lei 4106 de 21 4107 e 21 deputado Luiz Paulo os senhores que aprovam eles estão aprovados o outro como trata de redução que me parece de receita fica para as próximas tá então agora sim Tia Ju depois deputada Dani beijos boa tarde bom final de semana Mônica presidente você está confundindo hoje o sotaque é fome deputada Mônica é que eu estou com fome deputada Mônica eu também eu estou desesperada de fome por isso que eu gritei aqui que eu quero comer quem tem fome tem pressa beijos 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 entendo notícia entendo notícia está aberto seu sol o Mink o Mink está terrível hoje o Mink está demais tomou lugar no Alexandre hoje eu entendo notícias em relação a questão da deputada Rosane deputado Samuel põe no grupo tá bom beijos a todas e todos beijos envolve a Tia Ju também tá essa questão aí que a Rosane e o Félix trouxe também envolve a minha pessoa bom final de semana bom final de semana tchau Leomar vai devagar na pinga Leomar braço vai devagar na pinga não eu deixa tá legal já disse o Papa Francisco presidente menos cachaça menos menos cachaça mais oração tá legal beijos tchau então presidente muito bom ver a deputada Leomar Coelho na Lerjona na Lerjonova na sorteira ele ontem tava assim na cadeira assim Dani beijos beijos tchau tchau tia tchau passa a palavra deputada Mônica e presidente da deputada Tia Ju beijos beijos vou lá fazer uma visita olha isso gente vai Mônica beijos presidente os oradores quem tá escrito quem são os oradores escritos acho que quem quiser Tia Ju Tia Ju eu sei Luiz Paulo Eliomar Rodrigo Amorim e Samuel Malafaia Luiz Paulo Eliomar Rodrigo Amorim e Samuel Malafaia ok Samuel pronto uma palavra Mônica obrigada deputada Tia Ju por ceder o lugar que eu realmente tô com muita fome eu fui saindo de uma agenda pra outra e caí aqui no plenário e realmente isso é uma coisa que me causa muito incômodo eu fico nervosa já com fome mas eu me inscrevi pra declarar voto e parabenizar a vossa excelência pela proposição do projeto né trazendo uma semana pra que toda a sociedade do estado do Rio de Janeiro possa se debruçar sobre o tema do desaparecimento de crianças e adolescentes tema que já tem sido muito falado aqui né por diversas ações próprio deputado Alexandre Kinnoploch também vem capitaneando esse tema a comissão de direitos humanos enfim é uma responsabilidade de todos e todas nós já diz o ditado africano que cuidar de uma criança é responsabilidade de toda uma comunidade né e não só de uma instituição de um órgão e de uma pessoa dada a importância que a gente precisa dar e a responsabilidade que a gente precisa ter com as crianças e os adolescentes com a infância de modo geral a gente não pode deixar de olhar criança como criança né e tratá-las como tal e dar em sociedade a possibilidade que as crianças possam se desenvolver de maneira adequada que tenham qualidade de vida e que possam ter perspectiva de futuro e é aí que eu celebro a proposição desse projeto e tantas outras ações tia Ju sei que a senhora também é alguém que tem muito apreço pelo tema né que sabe a importância da infância e do cuidar né da criança e garantir a sua integridade física emocional intelectual lembrando aqui a memória de Lucas Fernando e Alexandre meninos desaparecidos desde o dia 27 de dezembro em Belfort Rouge já vamos para quase seis meses são cinco meses eu gravei um vídeo né falando sobre isso como tantos e tantas outras pessoas na sociedade parlamentares ou não é para tentar em alguma medida diminuir a dor dessas mães né talvez muitas pessoas que são mães avós tias já tiveram aquela sensação em algum momento eu já perdi o meu filho em um supermercado né e eu lembro o desespero que foi aquela sensação de perda eu não imagino não consigo imaginar dimensionar a dor de acordar e dormir automaticamente sem saber da do paradeiro da situação a gente ouve né o depoimento de mães e a gente vê o quanto as mães elas se obrigam a comer para ter força para continuar procurando elas se obrigam a ficar vivas porque as vezes e maioria das vezes tem outros filhos e filhas para garantir e principalmente a gente observa né quando a gente pega o quadro e olha né veja que é deputada Marta Rocha né que é na sua atribuição profissional alguém que sabe bem do que a gente está falando né das prerrogativas da polícia judiciária da polícia civil na investigação o quanto ao longo dos anos esse tema do desaparecimento é um tema gravíssimo eu encerro aqui essa minha longa declaração de voto em memória das crianças desaparecidas mas referenciando essas três crianças negras de um dos municípios mais pobres do estado do Rio de Janeiro com sérios problemas de infraestrutura problemas sociais graves né em todas as instâncias e esse projeto suscita pra nós essa essa lembrança e precisa também ser um momento de denúncia do descaso que a sociedade tem pra com as crianças mais vulneráveis principalmente as crianças pretas e pardas fica aqui o meu parabéns também travestido de denúncia e de anúncio de que toda a a nossa nosso esforço também de estar aí coletivamente nessa luta pra que a nossa infância nossa adolescência possa ter possibilidade perspectiva de futuro de imaginar se criança e de imaginar possibilidade de futuro muito obrigada desculpa aí que eu me alonguei mas é um tema que mexe muito com o coração da gente parabéns Mônica obrigada parabéns obrigada Mônica e aqui eu vou aproveitar fazer bem rápido minha declaração é esse tema de fato vem sendo trazido muito pelo nosso querido Alexandre Kinopopo Rodrigo Amorim e é um tema que mobiliza todos nós é não existe coisa pior do que você ter alguém desaparecido principalmente uma criança desaparecida e você não saber o paradeiro dela não saber se está viva se está morta não saber se está com fome se está com frio não saber qual o destino e o que aguarda e espera essa falta essa ausência de saber o que por que e quando trará essas notícias é muito angustiante então eu acho que uma semana de mobilização de divulgação ampla que com certeza vai envolver toda a sociedade dessa temática uma temática que não pode ser esquecida uma temática que não pode ser falada apenas em um dia no noticiário e simplesmente ser esquecida é preciso estar envolvendo toda a sociedade todos porque isso mobiliza todos uma semana de mobilização ali intensificada de divulgação e eu tenho certeza que eu vou poder contar com a casa nesse sentido usando a TV alérgica e mobilizando meios de comunicação em massa para que a gente possa envolver a todos para que possam contribuir nas investigações da polícia porque toda informação trazida ajuda na informação e na coleta de dados desses profissionais então vamos nos mobilizar assim chega das nossas crianças sumirem como se fosse gás e fumaça chega basta vamos todos juntos mobilizados e aí eu agradeço aos meus pares por aprovar e deixo aberto para quem quiser também a coautoria poder participar junto então a Mônica já se manifestou pode colocar lá no grupo está aberto para todos porque essa é uma lei é uma semana inclusão no calendário mas muito importante que não é uma causa uma questão minha é uma questão de todos de todos dessa casa obrigada nada mais a venda perdoe presidente pela ordem declaração o meu é declaração aproveitar presidente vossa excelência abrindo para a coautoria pedir para que eu seja coautor que a mesa possa assinalar isso por favor sim com toda honra parabenizar vossa excelência pelo que falou pela iniciativa também corroborar e parabenizar a fala da deputada Mônica de fato é um drama é algo que a gente tem que enfrentar parabéns a vossa excelência o deputado que o Noploc tem enfrentado o tema deputada tia Ju deputada Marta Rocha parabéns pelo enfrentamento de um tema tão relevante para a nossa sociedade obrigado deputada obrigada Dani perdão Dani eu tinha esquecido você tinha pedido para falar fazer sua declaração sim mas tudo bem aqui para declarar e acho que reiterar muito corroborar com outras declarações anteriores manifestações em relação a esse projeto porque é muito importante a gente tratar do tema os desaparecimentos forçados especialmente de crianças e adolescentes ele não só tem encontrado um crescimento como a gente vê também a dificuldade de lidar com essa situação a depender de qual cidade você mora qual bairro você mora qual é a sua cor são fatores que determinam muito é muito sabido por órgãos de proteção de crianças e adolescentes que no caso de desaparecimentos forçados as primeiras 48 horas são fundamentais fundamentais para a procura e essa construção de rede para a procura dessas crianças é o que efetivamente pode garantir que elas não sejam deslocadas para outras cidades e a partir disso para outros países acho que o tema é muito sério ele carece de enfrentamento é uma semana a princípio é um momento onde a gente vai poder elaborar sobre esse tema também onde a gente vai poder dispor de outras perguntas públicas me ouve? acho que caiu me ouve deputada? eu estou ouvindo bem eu também estou ouvindo bem Dani está indo bem Dani caiu não caiu não não caiu não obrigado tia Gilbença ah voltou voltou para que a gente tenha dimensão 30% dos desaparecimentos forçados de criança e adolescente acontecem em territórios da Baixada Fluminense isso tem a ver de fato com o alcance limitado do poder público e da constituição de redes entre assistência social entre segurança pública entre saúde e educação ainda mais fragilizado quando a gente pensa na nossa região metropolitana é muito temerário também que o desaparecimento das três crianças de Belfort Rocho Fernando de 11 anos Alexandre de 10 anos e Lucas de 8 anos sejam constantemente atribuído a responsabilização às famílias às famílias ou até mesmo às crianças isso é muito danoso porque identifica muito recorrentemente o quanto é rompida o direito à infância muitas vezes das nossas crianças e adolescentes em especial quando eles nascem em municípios em territórios favelados e periféricos é muito sério passam 180 dias e ainda não sabemos do paradeiro e não temos uma linha de investigação séria que descarte as possibilidades de responsabilizar as crianças é preciso manter essa pauta ativa saúdo a iniciativa da deputada Tia Ju pela construção desse projeto que alinha também já mobilizações do dia 25 de maio que é o dia internacional do combate ao desaparecimento forçado de crianças e adolescentes e saúdo todos os deputados que também têm iniciativa nesse sentido inclusive deputado Alexandre que cheguei a debater esse tema pensar que iniciativas comuns poderiam ser feitas por essa comissão por essa CPI e a nossa comissão de direitos humanos também da casa que está com uma audiência pública com o tema já em marcação a gente teria primeiramente no dia 21 de maio não pôde acontecer devido a ao tema que estava o tema da DPF em votação no Supremo a gente achou por melhor desmarcar e a gente está para marcar novamente então já deixo aqui reiterado e convido todos os deputados e deputadas a se somar nessa luta os que já estão mas os que também querem se somar a também se somar nessa audiência pública tia Ju tia Ju declaração de voto por favor com certeza deputado Alexandre já citamos até a vossa excelência aí e tem sido um prepulsor aí dessa temática também um batalhador vamos aí tocar essa CPI com a palavra primeiro agradecer a oportunidade para benizar o projeto de antemão já peço coautoria nós precisamos de fato eu tenho falado que isso não é autorizado com a autoria está aberta obrigado isso não é um tema ligado a nenhuma ideologia a nenhuma convicção partidária todos nós podemos passar por esse drama em nossas famílias sejam aqueles que são pais mães e até aqueles que são tios enfim que tem crianças na família e até até porque não dizer dos adultos que são muitos também que somem e causam desespero terrível para a família só para colocar aqui alguns pontos importantes hoje saiu uma decisão da juíza Roseli Nalin a gente entrou com uma ação popular com relação às operadoras que não estão cumprindo a lei do alerta pria a juíza pediu para a gente provocar qual seria o órgão público que deveria estar também nesse contexto a fim que ela intime esse órgão público o fato é que o único órgão público envolvido nisso que é a polícia civil não tem culpa nenhuma a polícia civil ela está buscando o meio de mandar informações para os operadores e as operadoras se negando além disso a gente precisa a gente já tem conversado com a Matel tem uma uma lei tramitão também no congresso do deputado furtado que é a expansão do alerta PRI para todo território nacional mas eu queria pedir aqui o apoio de todos os parlamentares que a gente consiga evoluir como a deputada Dani falou de forma muito feliz as 48 horas iniciais são importantíssimos vocês terem uma ideia o alerta Amber no qual é o nosso nossa matriz ele está em 132 países e 90% dos casos que vão para o alerta Amber são solucionados a gente precisa ter essa ferramenta aqui e só para concluir eu também queria convidar a todos a gente está com dois projetos de leis importantes o primeiro é que as crianças desaparecidas pelo menos 5 apareçam não só nos telões dos estádios no Rio de Janeiro no estado do Rio mas também apareçam para as emissoras que estão transmitindo aquele jogo no estado do Rio de Janeiro então imagine um Flamengo um jogo do Flamengo que vai ser televisionado para o Brasil inteiro possa mais que o jogo é aqui na nossa praça possa aparecer naquela empresa detentora da transmissão então queria convidar a todos para participar desse projeto e também um que foi um pedido das mães as mães geralmente são muito simples muito carentes não tem condições financeiras para ficar nessa peregrinação de encontrar os seus filhos então elas pediram uma forma de uma bolsa ou até um Rio Card para que elas possam simplesmente andar no transporte público na procura dos seus filhos olha é uma questão humanitária então a gente precisa pedir até o deputado Luz Paulo para nos ajudar nesse tema qual seria o meio que a gente conseguiria achar de dar uma bolsa dar uma uma forma de transporte isenção no transporte enfim que elas consigam continuar essa batalha de encontrar os seus filhos obrigado tia Ju parabéns mais uma vez pelo projeto e como como eu tenho dito isso é uma luta de todos nós o parlamento precisa ajudar essas famílias obrigado tia Ju obrigada pois não Luiz Paulo queria responder ao deputado Kinovloch pode responder porque esse tema é realmente muito importante desaparecimento de crianças e adolescentes o deputado o governo do estado ele tem o fundo de transporte e tem a câmara de compensação tarifária que o estado que é do estado mas que está delegada infelizmente a fé transporte apesar de já termos lei para que o estado assumisse a gerência da câmara de compensação tarifária e dentro dessa câmara de compensação tarifária tem as mais diversas isenções tem o deputado Alexandre Kinovloch acho que seria relativamente simples vossa excelência fazer uma indicação legislativa ao governador do estado solicitando que essas pessoas que estão com crianças desaparecidas pudessem ter um cartão de isenção não custaria praticamente nada ao bolso público visto que existem isenções para idosos existem isenções para estudantes com subsídio do estado eu acho que é a questão até que a pessoa resolveu de uma forma até muito rápida acho eu deputado Alexandre Kinovloch deputado Luiz Paulo também parabéns eu só queria fazer uma menção que eu esqueci que a gente pudesse ter muito cuidado na redação de não utilizar o termo menor porque é um termo utilizado ainda na pré no pré ECA pré-estabelecimento do estatuto da criança do adolescente e é tido pelos organismos eu acho que o deputado Alexandre Kinovloch vem fazendo um diálogo muito próximo com essas instituições e a deputada Tia Ju também deputado Rodrigo Amorim para evitar o termo menor na geração dos nossos projetos porque ele exclui a criança e o adolescente desse contexto de sujeito de direitos estabelecidos pelo estatuto da criança e do adolescente é um termo que se usa mas é um termo institucional que remete remete ao código melhor e remete a pré-instituição do estatuto da criança e do adolescente remete ao ressalva para não esquecer ainda mais que a gente está fazendo um diálogo muito forte a gente principalmente vocês que estão capitaneando essa pauta muito bem com esses organismos que inclusive construíram a política de infância e adolescência no Brasil então só para ressaltar o cuidado com o menor nos termos das proposições dos projetos é de fato pois não é a só para contribuir um pouco isso boa tarde aí a todos é só para contribuir um pouquinho com essa com essa discussão os municípios eles possuem já uma legislação dos benefícios sócio-assistenciais que são os benefícios eventuais dentre eles passagens urbanas passagens intermunicipais e interestaduais o que o deputado Alexandre poderia estar fazendo na linha do que propôs o deputado Luiz Paulo na sua indicação legislativa é que pudesse o Estado cofinanciar também seus municípios na ampliação da concessão dessas passagens já dentro de uma linha de atendimento a essas famílias porque a lei de benefícios eventuais ela já existe dentre eles esses benefícios seria um aporte aos municípios menores para atendimento dessas famílias vulneráveis bem lembrado Célia Jordão alguns municípios ainda não tem a lei aprovada mas mesmo assim é possível um diálogo do Estado com os municípios e subsidiar através de um de um de um benefício sócio-assistencial mesmo é como disse Luiz Paulo é muito simples não é nenhum bicho de sete cabeças não vai onerar o Estado porque graças a Deus não é um número imenso mas a gente precisa evitar que esse número cresça e aumente e essas famílias precisam ter esse amparo e ressaltando o que a Mônica trouxe de fato o termo menor tem sido distinto porque ele remete muito ainda ao código Melo Matos e os organismos que militam nessa questão eles pedem que ele mine de fato porque o Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazer a Criança e o Adolescente como sujeito de direito ele sai daquele perfil que era trazido ali naquele momento pelo código Melo Matos e entra na tipificação do sujeito de direito mas isso aí a gente consegue até se caso passar alguma coisa que não é por maldade a gente pode estar emendando fazendo uma emenda de redação não é um projeto é um projeto faz atenção ao projeto do deputado Alexandre Kinoploch que tem esse termo é não eu sei disso mas vale vale ressaltar que é importante sempre frisar realmente para a gente não cair nessa de estar voltando voltando ao túnel do tempo de termologias que já ficaram para trás e a gente já teve avanços aí graças a Deus então a gente quer continuar avançando de forma alguma voltar atrás eu digo que a oportunidade da correção até de emendas de redação nada mais havendo a tratar no expediente na sessão ordinária passa o expediente final com o primeiro orador escrito o nome deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente senhoras e senhores deputados depois da gente conversar durante mais de meia hora sobre um tema absolutamente relevante que é como estruturar o estado dos municípios para minorar o impacto no sentido de desaparecimento de crianças e adolescentes eu quero mudar o tema e um tema que se diz que diz respeito senhora presidente a organização do estado eu gosto muito de ditados populares como também há de gostar o deputado Helio Marco Coelho deputado Rodrigo Amorim também deputado Luiz Paulo eu queria abrir deputado Rodrigo Amorim um sobre panela talvez seja o objeto utensílio utensílio que tenha maior volume de provérbios populares diz o provérbio popular um deles sobre panela que panela que muitos mexem a comida desanda ou até mesmo a zeda e porque eu estou me valendo desse tema eu nesses últimas 48 horas deputado Rodrigo Amorim o senhor deve ter lido também eu jamais vi uma quantidade tão grande de deputados que viram secretários e deixam de ser no dia seguinte deputados que vão para o tribunal de contas e no dia seguinte já não vão mais e aí eu comecei aqui a fazer as contas secretaria de fazenda já está no terceiro secretário secretaria de saúde está no quinto desenvolvimento econômico econômico salvo erro de memória está no quarto ciência tecnologia está no terceiro turismo está no terceiro e quiçá a caminho do quarto e foi uma das coisas que eu li no jornal de governo secretário de governo eu já perdi a conta eu não sei se é quarto ou quinto porque eu estou só puxando aqui na minha memória as figuras que já passaram e eu acho isso muito ruim porque a política passa a não ter continuidade é necessário que haja uma continuidade eu acharia natural mudou o governador mudou o secretário acho natural cada um tem uma forma mas as mudanças são muito muito grandes eu li no jornal por exemplo hoje e o senhor deve ter lido que o nosso Gustavo Tutuca foi ser secretário de turismo esteve aqui participou de audiência pública se empenhou se empenhou muito para redução da alíquota do que haver do querosene de aviação em relação ao aeroporto internacional do Galinhão hoje já está no jornal que vai ser líder do governo líder do governo na assembleia então vai deixar a secretaria de turismo eu acabei de receber um zap não sei se é verdade mas teria dado num jornal agora que o Márcio Pacheco que eu acabei de ler os relatórios aqui dele na CCJ já vai ser secretário de governo eu acho que isso não ajuda a governar porque cria atritos ninguém gosta de ser nomeado por jornal e do dia seguinte ser exonerado é muito ruim eu acho que o governador eu não sou da base o governador tem direito a nomear quem ele quiser e bem entender eu nunca entro nessas discussões mas o faça no diário oficial o faça no diário oficial porque isso não ajuda a estruturar o governo segunda questão deputado Eleomar tem sido meu parceiro nessa trajetória e outros deputados também a gente querer que o estado tenha um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social eu vi o governador que já foi embora o Wilson Witzel vinha público e dizer que a saída para o Rio de Janeiro era o turismo eu aprecio muito que se aposte no turismo onde é que está escrito documentado estudado e aprofundado que essa é a saída do Rio de Janeiro em lugar nenhum em lugar nenhum se você for ver a geração de emprego em renda não tem essa significação tão grande não tem agora o novo governador diz que a saída é pela logística vai recuperar a estrada com o dinheiro da CEDAI vai investir em porto aeroporto qual o documento que um embasa para dizer isso porque nos cinco eixos da LDO não tem isso cinco eixos que o governo mandou então acho que se fala muito e se planeja se estuda se fundamenta pouco eu na verdade apesar de ser um deputado de oposição eu quero que o estado do Rio de Janeiro dê certo para bem da população fluminense para bem dos menos favorecidos dos mais pobres que perdem emprego e perdem renda mas não pode ser um governo de achologia de vamos que vamos ainda mais hoje também pego os jornais e os jornais que todos leem tem três deputados disputando uma vaga no tribunal de contas do estado que nem está aberta ainda quando no mínimo qualquer um do povo devidamente preparado pode se inscrever para essa vaga inclusive os 70 deputados aliás não poderia nem o deputado Eleomar nem o deputado Luiz Paulo e nem o deputado Samuel Malafaia por que? por que deputado? porque nós não temos mais idade aqui no Flórido para você para o tribunal de contas você só pode ter no máximo 64 anos e 11 meses porque 65 para frente já não dá mais e permite uma parte deputado Luiz Paulo mas não o que é um absurdo porque ter vossa excelência por exemplo no tribunal de contas seria um ganho para o Rio de Janeiro e aproveitando o início da sua fala das panelas panela velha é que faz comida boa deputado Luiz Paulo é verdade esse é um dos grandes dos grandes provérbios sobre panela que eu admiro muito mas que panelas que muito mexem a comida desanda eu também conheço muito e eu usei esse provérbio exatamente para dizer governador só que a nomear secretário faça no diário oficial porque senão o atrito é maior o despeito é maior pensa bem você sai no jornal que você vai ser secretário da área tal para mim eu não quero secretário de nada nunca nunca eu quero ser deputado me candidatei para isso ser deputado e quero assim continuar mas não não critico quem é o mesmo aí o cara sai no jornal que ele é secretário aí os amigos telefonam o secretário não sei o que aí no dia seguinte ele não é mais eu faço é isso aí é ruim para o deputado e ver Luiz Paulo é um adversário Luiz Paulo eu sei que eu estou na presidência nem poderia estar interrompendo vossa excelência e quando acontece de achar seu nome lindo e dizer que você vai ser e você mesmo não sabe que vai ser e você não nem ter sido consultado como foi o meu caso aí acho que uma semana inteira dizendo que eu ia ser o que eu nem sabia que eu ia ser ou que poderia ser nem me perguntar se eu queria ser então deputado Luiz Paulo nomeada e exonerada deputado Luiz Paulo várias vezes se permite a parte do deputado Luiz Paulo tem que ser consultado a volta dos que não foram a volta dos que não foram o pior de tudo Luiz Paulo eu vou lhe dar aí a conta que acabou virando um grande debate é o absurdo do seu nome sair nas páginas do jornal dizendo que você vai ser e que você gostou e aceitou sem ter recebido nada nenhuma ligação ninguém perguntou ninguém disse se eu queria nada aí já coloca dizendo que você disse que aceitou aceitei o que se eu nem fui consultada então esse fato está virando um gracejo já nas páginas dos jornais e está virando uma bagunça porque todo mundo me ligou eu recebi umas 15 ligações de manhã cedo parabéns 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 do que não eu falei eu não fui consultada eu não sei ninguém me perguntou se eu quero eu nem disse se eu quero não fui consultada então é muito complicado você está certo Luiz Paulo essa coisa tem que acabar essa conversinha de corredor de bastidores e vaza daqui para a imprensa vaza dali para a imprensa e essa confusão que fica sendo instalada cria-se indisposição com outras pessoas em coisas que você nem sabia que você estava com seu nome circulando então é complicado deputado Luiz Paulo isso que vossa excelência está bem narrando aliás parabéns pela pela sempre atualidade e vossa excelência e sempre na mosca em tudo que está acontecendo isso revela um outro fenômeno parafraseando mais uma vez deputado Luiz Paulo acaba criando os secretários de governo dublês de jornalistas porque eles aproveitam essa fofoca e tome de enfiar notinha nos jornais para assassinar reputação alheia bom dado a parte eu vou concluir senhora presidente eu trouxe esse tema só para pedir ao governador que tenha bom senso bom senso essas coisas não são para conversar com ninguém quer nomear alguém secretário chama conversa e diz que quer nomeá-lo e concomitantemente chama quem está no cargo e diz assim preciso do seu cargo agradeço para que também ninguém seja exonerado e saiba pelo diário oficial muito obrigado senhora presidente obrigado Luiz Paulo agradeço por trazer esse tema que virou um grande debate porque eu virei uma das vítimas sem ser consultada momento algum em nenhum momento ninguém me perguntou se eu quero estou bem com os meus colegas estou feliz e quero continuar próximo orador nobre deputado Eliomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos de tempo regimental nobre deputada Tia Ju que preside os trabalhos deste expediente final da sessão de hoje senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores da casa funcionários aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais o resumo do cenário descrito agora pelo nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha o resumo é o seguinte o governador está mais perdido do que cego em tiroteio e é isso aí bom mas deixando essa conversa que eu acho que é importante mais um pouco de lado eu não poderia hoje de dedicar a minha intervenção no expediente final sem falar da saudade que toma conta de todos nós pelo falecimento do companheiro Nelson Sargento grande compositor grande violonista grande pintor homem das artes ou seja realmente é lamentável e aí eu acho que homenagens vão acontecer demais eu por exemplo poderia também companheiro Moacir Luiz e Aldir Branco que também já não está entre nós vai se encontrar com o companheiro Nelson Sargento da Pátria Escritual já deve ter se encontrado eles fizeram uma homenagem ao Nelson Sargento é tentando um pouco ir na contramão daquilo que é dito por um samba do Nelson Cavaquinho que ele não quer de forma ele até aceita mas não acha de bom essas homenagens depois da morte ele queria mesmo era que todas as homenagens fossem prestadas em vida com o reconhecimento do talento e da sua importância na história da música brasileira e aí o Aldir Blanco e o Moacir Luiz fizeram uma música que é um verdadeiro poema para fazer juiz o homenageado que é o seguinte ele é um samba de quadra da mangueira que Deus letrou dá aula sobre a cidade e nessa universidade é o reitor como dizia outro Nelson despedida não dá nenhum prazer para parar com essa mania de sofrer trouxe aqui flores em vida para você se a paixão do momento engana que é bonita o Nelson Sargento diz que acredita essa é a grandeza que o samba nos ligou em cada tristeza erguer nosso corpo ao humor se o riso é mais do que cansar mangueira cabe em nosso abraço e toda dor desse mundo enfeita nossa fantasia Sargento apenas um apelido guerreiro negro dos palmares Nelson é o sargento é o mestre fala dos mares singrando as águas da bacia não se o sargento era isto realmente é é a fotografia real dessa figura maravilhosa que o samba para a alegria e felicidade do carioca conviveu durante muitos anos tem aliás tem um samba dele que está cada vez mais atual nesses tempos de uberização da vida e das relações trabalhistas chama-se samba do operário foi feito por Nelson Sargento Cartola e o Alfredo português se o operário soubesse reconheceu o valor que tem seu dia por certo que valeria duas vezes mais o seu salário mas como não quer reconhecer é ele escravo sem ser de qualquer usuário abafa-se a voz do oprimido com a dor e o gemido não se pode desabafar trabalho feito por minha mão só encontrei coração em todo lugar quer dizer isso é um verdadeiro é é receituário aí né sobre a vida do trabalhador no nosso país né de inspiração marxista parece até um resumo e veja bem é talvez um dos sambas mais cantados pelo Nelson Sargento é provavelmente este que diz samba agoniza mas não morre alguém sempre te socorre antes do suspiro verdadeiro samba negro forte destemido foi duramente perseguido na esquina do mutiquino terreno samba inocente pé no chão a sida o guia do salão se abraçou que envolveu mudaram toda a sua estrutura que impuseram outra cultura e você nem percebeu mudaram toda a sua estrutura que impuseram outra cultura e você nem percebeu então são sambas maravilhosas que faz parte da constelação é esta constelação de estrelas que nada mais nada menos é do que cada um dos sambas feitos pelo grande mestre Nelson Satchez então hoje as minhas homenagens a este grande e valoroso sambista que nos deixa e nos deixa também eterna saudade é isto daí a homenagem que realmente eu gostaria de prestar no expediente final do dia de hoje muito obrigado tia Ju e aqueles que tiveram paciência de me ouvir obrigado lindo maravilhoso hoje foi um dia né começou com Luiz Paulo é panela que muito mexe depois a panela velha que faz comida boa e agora nosso querido Eliomar dia da poesia do poema próximo orador é o deputado Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim Oi senhora presidente senhora presidente minha querida amiga deputada estadual tia Ju eu não me canso de reiterar o quanto fico feliz em vê-la presidindo as nossas sessões esse lugar combina muito com vossa excelência obrigado meu querido aproveito o ensejo deputada tia Ju porque o parlamento fluminense tem sido muito produtivo sem dúvida nenhuma eu falo isso nesse momento de pandemia nós também insisto em dizer o tempo inteiro nós fomos o primeiro parlamento do Brasil a iniciar os trabalhos por forma remota produzimos um volume que está sendo noticiado inclusive na grande imprensa um volume de leis e iniciativas que visam obviamente reduzir os danos salvar vidas e proteger a nossa já combalida economia fruto do nosso trabalho das nossas ações aqui no parlamento fluminense é lugar comum também que dentre os poderes da república o poder legislativo é sempre o mais atacado é sempre o mais exposto e de uma maneira até um contrassenso à realidade que tentam nos impor o tempo inteiro o parlamento fluminense seja pelo intenso debate ideológico que temos aqui dentro que é essa lutar para a democracia pela produtividade que temos realizado e também pela economia pela austeridade no comando da casa fruto da boa luta administração da presidência nós temos economizado recursos transferido esses recursos para inúmeras iniciativas eu digo isso presidente porque não adianta esse esforço do parlamento se as nossas leis não forem efetivamente cumpridas e não é à toa o deputado Mink tem se debruçado sobre o tema com a comissão do cumpra-se mas eu tenho identificado isso inclusive numa lei recentemente aprovada aqui por unanimidade na casa que estabelece vossa excelência inclusive é coautora dessa lei que estabelece a prioridade na vacinação para os pais tutores e os cuidadores de pessoas com deficiência a lei foi aprovada ela ganhou uma projeção nacional inúmeros parlamentos estaduais também multiplicaram o mesmo texto da lei que aprovamos aqui que eu tenho orgulho de ter sido de minha autoria com a coautoria de diversos deputados e no entanto os municípios fluminenses não tem cumprido a nossa legislação por conta disso eu quero na tarde de hoje parabenizar ao prefeito de teresópolis vinícius claus prefeito de teresópolis imediatamente determinou que a secretaria de saúde do município cumprisse a nossa lei e estabeleceu hoje por exemplo como uma data exclusiva para a vacinação de pais tutores e cuidadores de pessoas com deficiência eu lancei uma campanha junto com com a sociedade civil com inúmeros pais e mães de pessoas com deficiência com diversas comissões associações grupos de pais e mães de cuidadores de diferentes lugares do Rio de Janeiro é chamada uma dose de cuidado fica aqui inclusive o convite para que você que nos assiste agora pela TV Alerj possa participar via internet dessa grande onda que visa em primeiro lugar reconhecer os direitos das pessoas com deficiência que não são uma minoria como se acham em alguns lugares muito pelo contrário é muito comum que nós tenhamos amigos familiares pessoas muito próximas com algum tipo de deficiência com alguma modalidade de deficiência e é fundamental que a gente tenha um olhar inclusivo e um olhar atento a essas pessoas que são brasileiros como nós são fluminenses como nós e merecem o nosso cuidado a nossa atenção e sobretudo o nosso respeito então parabenizar a prefeitura de Teresópolis parabenizar ao parlamento fluminense e dizer que essa luta não para o que foi uma vitória num primeiro momento com a aprovação da lei hoje se transformou numa grande bandeira de luta e se Deus permitir com a adesão das pessoas fica aqui o convite para que vocês possam aderir a essa campanha uma dose de cuidado na internet nós possamos também mobilizar o máximo de pessoas possíveis e que a gente possa levar isso a Brasília para que possa ser incluído no plano nacional de vacinação e que possamos inclusive convencer o STF que infelizmente na sua na sua decisão acabou não reconhecendo essas pessoas essas prioridades nas vacinações e a gente fica muito triste com isso porque os municípios os estados tem a sua peculiaridade a gente não pode querer conhecer as peculiaridades de cada lugar do Brasil de cada atividade econômica de cada perfil sociodemográfico que cada cidade cada cantão e cada estado do Brasil tem então quero parabenizar mais uma vez a prefeitura de Teresópolis em nome do prefeito Vinícius Clausen meu amigo que cumpriu a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro que está cumprindo a lei efetivamente parabéns prefeito Vinícius Clausen quero dizer também deputada Tia Ju que ontem eu me reuni no gabinete do meu irmão vereador doutor Rogério Amorim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com pais e mães de alunos do colégio cívico-militar da prefeitura do Rio de Janeiro um colégio municipal e infelizmente a gente tem lutado aqui na Assembleia Legislativa para que tenhamos aulas presenciais eu insisto deputada Tia Ju que as aulas presenciais são fundamentais não só pelo período que a gente está vivendo pelo caráter psicológico das crianças estarem afastadas do convívio com outras crianças além disso a gente sabe dos dilemas que muitas famílias têm em que seus pais e mães dessas crianças saem para trabalhar como acontece na minha casa e a escola acaba sendo um refúgio seguro um porto seguro para essas crianças que estão sendo impedidas de estarem no meio escolar por conta da pandemia e de uma decisão ao meu ver estapafúrdia do poder executivo no sentido de proibir as aulas presenciais e aí depois de muita luta quando a gente conquista a possibilidade o direito das aulas presenciais para as nossas crianças um colégio municipal que adotou o modelo do governo federal o modelo proposto pelo presidente Jair Bolsonaro e estabeleceu ainda na gestão anterior um colégio cívico militar nos moldes do programa federal essas crianças estavam formadas respeitando o distanciamento fica muito claro isso na fotografia as crianças respeitando na forma o distanciamento a gente sabe deputado Malafaia está aqui militar do exército brasileiro a gente sabe o quanto o militarismo preza pela disciplina pelo respeito às regras então todas as os critérios técnicos sanitários foram respeitados naquele momento as crianças estavam formadas e um militar que ali estava deu um brado do exército brasileiro da infantaria paraquedista e disse lá Brasil acima de tudo e aí deputado Atiaju deputado Malafaia essa foi a chave para toda a gritaria toda a lacração da esquerda iniciar eles caíram de pau como se diz no popular em cima da escola isso ensejou arbitrariamente um absurdo e aí fica aqui o meu repúdio ao nosso colega de parlamento o então deputado Renan Ferreirinha hoje secretário municipal de educação que lamentavelmente Ferreirinha você que já foi aluno de um colégio militar você que ascendeu na sua carreira profissional que através do ensinamento do colégio militar você pode progredir na sua vida como você sempre disse inclusive com orgulho aqui nesse parlamento você covardemente Ferreirinha exonerou a diretora da escola justamente contaminando com viés ideológico o ensino municipal no Rio de Janeiro ora eu queria ver se no lugar de Brasil acima de tudo alguém tivesse gritado Marielle vive nesse colégio se a diretora seria exonerada claro que não covardia por sua parte secretário Ferreirinha exonerou a diretora da escola que nem estava presente e iniciou uma guerra absolutamente desnecessária de dicotomia ideológica política partidária dentro da secretaria municipal de educação dentro da educação que é conferida para as crianças na cidade do Rio de Janeiro então fica aqui o meu repúdio a esse comportamento reprovável de vossa excelência deputado e secretário municipal de educação Renan Ferreirinha vossa excelência deveria se envergonhar do que fez e respeitar o seu passado dentro de um colégio municipal vossa excelência foi covarde em exonerar essa diretora o que aconteceu ali foi um brado do exército brasileiro vossa excelência deveria respeitar as tradições militares a nossa escola cívico-militar independente se a escola é municipal estadual ou federal as famílias clamam haja vista quantidade de pessoas inclusive da rede particular que buscaram matricular os seus filhos dentro da escola cívico-militar a projeto de minha autoria inclusive aqui de coautoria aqui nessa casa permitindo visando permitir que mais e mais crianças e adolescentes possam usufruir desfrutar de um ensino regrado de um ensino baseado na disciplina na ordem que os colégios cívicos os colégios cívicos militares permitem então fica aqui o meu repúdio e quero dizer que estou incondicionalmente ao lado dessas famílias ao lado dos pais e mães que ontem estiveram conosco e eu estarei lá presente com eles a associação de pais mães alunos ex-alunos e amigos que desde já me declaro do colégio está sendo organizada e espero que vossa excelência deputado e secretário Renan Ferreirinha respeite as famílias respeite alguém que pense ideologicamente contrário ao socialismo que vossa excelência apregoa vossa excelência é do partido socialista brasileiro e deveria respeitar aqueles que pensam diferente de vossa excelência e lembrando que aquele militar que labradou não fez nenhum gesto absolutamente nenhum gesto ideológico se vossa excelência não sabe logo vossa excelência que estudou no colégio militar deveria saber reconhecer que esse é um tradicional brado do exército brasileiro a quem eu respeito e reverencio então fica aqui o meu repúdio a esse gesto covarde do secretário e deputado socialista Renan Ferreirinha obrigado senhora presidente obrigada meu querido o próximo orador nosso querido Samuel Malafaia são muito saudade espero em breve a gente poder se dar que eu estou com muita saudade de você está bem te ajudo está me ouvindo bem estou sim estou ouvindo perfeitamente bom te ajudo hoje para falar sobre essa questão do ICMS dar uma passada geral para orientar os nossos colegas deputados deputados também pastores líderes de igrejas tanto evangélicas como outras religiosas porque está circulando na rede uma suposta informação da Lighting dizendo que atendendo a determinação da secretaria de fazenda do estado do Rio de Janeiro informamos que a partir de 1º de junho as faturas de consumo de energia elétrica de templos e igrejas não estão mais sujeitas à intenção do ICMS sendo assim para as contas emitidas a partir de 1º de junho de 2021 haverá cobrança de ICMS cuja alíquota varia de acordo com o Conselho do Meio parece que isso aqui é uma fake news porque se você abrir o site da Secretaria de Fazenda www.fazendarj.gov.br você vai ver aqui sobre os impostos assunto igreja e templo de qualquer culto natureza desordenação não incidência aí vem a descrição proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais água luz telefone gás de igrejas e templos de qualquer culto desde que o imóvel esteja comprovadamente na posse das igrejas no tempo tá ouvindo Tiago tô sem retorno aqui tá me ouvindo tô ouvindo sim ouvindo perfeitamente isso parece uma feia uma feia porque eu vou deixa eu esclarecer a Constituição brasileira de 88 ela então estabeleceu em seu artigo 150 a proibição a vedação de cobrança de imposto das igrejas tem diz aqui o artigo 150 sem prejuízo de outras garantias asseguradas do contribuinte é vedado a União aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios aí vem o inciso 6 instituir impostos sobre a linha B templos de qualquer público deixa eu te dizer qual o motivo talvez de essa conclusão com relação a impostos todos os impostos não é só isso aí mesmo é que quando você tem uma lei aqui na Constituição Federal principalmente essas que são consorrentes da imposta elas têm que ser trazidas para a nossa Constituição estadual elas têm uma Constituição estadual aqui é federal então elas para essa lei sobre qualquer parte de imposto vir para cá tem que ser com projeto de lei complementar o artigo 155 é claro cabe a lei complementar aqui no inciso todo aí vem a linha G regular a forma como mediante deliberação dos estados e do distrito federal isenções incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados o que que aconteceu no passado depois de 10 anos da igreja todos os tempos estarem pagos pagando imposto mesmo com a lei federal que foi em 88 em 98 um deputado aqui da LERJ fez uma lei ordinária lei comum fazendo obrigando ao estado a não cobrar isenção fazendo isenção desse imposto essa lei foi aprovada mas a lei ordinária ela aceita modificações a lei complementar não porque ela vem da constituição federal ninguém pode mexer enfiar um monte de bacalhau nessa lei nessa lei ordinária botaram que também era para não cobrar o ICMS de clubes escola de samba etc foram botando um monte de coisa até deu-se ao cúmulo de termos uma lei que isentava as igrejas que tem uma determinada área de pagar a luz eu quero que a gente faça as coisas com consciência porque nós temos que ser exemplos uma igreja mesmo que seja uma sala está com a luz acesa tem que pagar a porta de luz pelo amor de Deus imposto não é igual a taxa taxa é um serviço prestado sempre por exemplo a igreja não está isenta de pagar a taxa do lixo porque a companhia de lixo está sempre trabalhando não para de trabalhar botou o lixo na porta tem que tirar é isso a igreja é obrigada para pagar a taxa do bombeiro porque o bombeiro está à disposição de qualquer acidente que tiver não tem isenção não adianta ficar querendo pedir isenção de pagar taxa da luz da luz não dos bombeiros de bicho porque é serviço prestado tem que pagar e a conta de luz também porém o imposto da conta de luz já aqui a constituição federal já garantiu pois bem depois de uma monte de confusão eu como autor de diversos colegas como autores como vossa excelência minha querida Tia Ju então nós pela graça de Deus fomos analisar o assunto e vimos que estava tudo errado nós tínhamos que fazer uma lei complementar e nós fizemos hoje a deputada Rosane Félix falou sobre o assunto ela também ela também é coautora assinou também fizemos a lei complementar 188 é lei e diz assim o governador do estado do Rio de Janeiro faço saber que a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro decreta e ostaciona a seguinte lei complementar artigo 1 para fins previstos na linha B no inciso 6 artigo 196 da constituição do estado do Rio de Janeiro veio pra cá vem pra cá o que está aqui mas só pode ser por lei complementar estava errado o processo por isso que o Dornelis cancelou porque era uma lei ordinária o governador pode fazer um decreto para cancelar ou a gente ou vários deputados botaram jabuti bacalhau dentro da lei que não tem nada a ver aí nós aprovamos foi aprovado essa lei complementar que diz assim para fins previstos na linha B do artigo 196 da constituição do estado do Rio de Janeiro fica vedado ao governo do estado do Rio de Janeiro e aos seus municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto do NJ artigo 2º as despesas para a execução dessa lei correrão por conta das dotações ambientais próprias suplementadas se necessárias então esse assunto só pode ser modificado se houver uma mudança na lei federal se eu tiver uma constituinte ou lá eles fizeram fazerem do congresso nacional mudar esse assunto e os pastores precisam estar conscientes que você que pertence a uma respeitada igreja que é a igreja universal tem que fazer uma documentação para os seus pastores para que eles providenciem porque de graça a light não vai dar nada tem que entrar com requerimento então vocês precisam os pastores precisam apresentar com relação ao tempo as últimas três contas pagas o estatuto da igreja registrado em cartório a escritura do imóvel registrado registrado no RGI documento de posse ou contrato de locação termos de compromisso contendo informação de quando o imóvel deixará de ser templo religioso no caso de um imóvel alugado e o seu representante legal ou pastor ou contador tem que ser qualificado tem uma qualificação do líder ou seu procurador o comprovante de residência documento de prática RG CPF etc assim minha gente nós queremos que os pastores os líderes de igreja fiquem tranquilos só pode ser feito não vamos fazer alguma coisa antes de vermos os fatos que realmente são verdadeiros porque a secretaria de fazenda ela não tem poder para alterar uma lei complementar não existe isso entendeu eu te ajudo não podem ficar tranquilos se for o caso hoje nós juntos eu você e outro deputado nós tivemos falando com o presidente que nos deu um tempo uma atenção muito satisfatória se houver uma incidência isso aqui for verdade e o secretário de fazenda realmente tentar tirar esse benefício que foi constituído pelo congresso nacional em 88 e regulamentado por nós aqui pela lei de 188 aqui de janeiro nós vamos para o supremo e o supremo vai passar vergonha o governador é nosso candidato também para a reeleição eu duvido que ele vai aceitar uma coisa dessa isso não está partindo do governador isso aqui é uma fake news então quero agradecer muito a atenção de todos e qualquer dúvida nós estamos aí à disposição para mantermos os agradecimentos que se fizerem necessários tá bom muito obrigado um abraço obrigada meu querido outro abraço a gente precisa antes de de tomar qualquer atitude exatamente fazer essa análise que você fez a minha instituição não nos acionou para perguntar com respeito a isso certamente não houve nenhum envio de mensagem oficial se foi só pelas redes sociais é muito provável que seja fake news e se for verídico é recorrer aos mecanismos que você bem colocou aí a gente recorre ao supremo porque de fato a fazenda não tem essa autonomia de ir contra uma lei complementar obrigado meu querido Samuel queria aproveitar a oportunidade aqui e pedir depois eu eu te dou uma ligada porque está tendo a CPI da intolerância religiosa e a gente está pedindo aos nossos pastores enfim bispos para participar porque é uma ampla é uma CPI que a Marta está conduzindo que não traz não está apontando o dedo para nenhuma instituição é ampla quer combater todos os crimes de intolerância inclusive contra igrejas evangélicas aquelas coisas de atirar pedra bater em pastores enfim a gente sabe que acontece também tá se tiver pastores desculpa eu gastei já meus 10 minutos não pode falar eu quero também na próxima semana abordar o assunto que foi tratado aqui ontem em que a maioria dos deputados infelizmente eu não tenho preconceito eu não gosto dessa palavra e não pratico isso eu respeito todas as posições todos os credos entendeu mas o pessoal dos partidos vamos dizer assim de esquerda porque é né partidos que não são da base são da direita e da esquerda todos os representantes votaram contra um projeto que nós estamos desenvolvendo para regularizar essas instituições de tratamento de dependentes pode ser um absurdo onde nós vamos botar então apresenta que não pode por isso que não pode por aquilo mas eu vou trazer médicos psiquiatras que são que tocam essa entidade que chamam comunidade terapeuta né eu vou trazer o testemunho de pessoas importantes por exemplo Vaguinho que é um cantor famoso ele foi recuperado ele foi recuperado da onde? o governo o que o governo fez para recuperar o Vaguinho? ele foi numa casa de recuperação numa comunidade terapeuta né é aquele aquele grande jogador que hoje é comentarista tem na televisão tá sempre falando que me foge do nome dele ele falou o seguinte olha eu hoje agradeço por terem me internado sem eu querer aquela internação portada eu também eu não gosto eu não sou favorável a compulsória quando a pessoa já tá sem poder de decidir por ela mesma compulsória exatamente mas olha o governo não tem condição vai numa casa quem quiser visitar comigo eu levo em umas três, quatro, cinco porque o pessoal só tá analisando esse assunto com base naquelas casas de recuperação muito fraquinhas sabe um pastor que tá incomodado camarada até ignorante não sabe nem como é que trata o assunto mas ele não pode usar isso pra querer anarquizar fechar não deixar progredir porque tem casas com muita muita bagagem eu conheço vários e a Araras tem uma casa uma comunidade de terapeuta fantástica psicólogo psiquiatra os caras aprendem a mexer no computador não é não é não é trabalho forçado não é uma uma ajuda né é uma e não é confinamento também não é confinamento o cara fica lá no tempo que o médico chega e diz olha você precisa de tanto tempo mas o cara querendo sair ele pode sair larga o tratamento eu quero saber esse pessoal que conta o que vai fazer o que nós vamos fazer vamos deixar o cara onde qual comunidade vai tratar um cara esse pessoal não sabe o que é uma dependência química não sabe o que é um filho uma filha em casa dependente químico o pai fica maluco não tem jeito porque aquilo é uma doença a Organização Mundial de Saúde já estudou e já definiu que a dependência química é uma doença não é um mau costume não é um vício doença tem que ser tratado olha se não tem o governo não oferece medicina não oferece médico não oferece nada vai ficar aí na rua então eu vou trazer um vídeo muito importante para a gente tratar esse assunto mais vamos pedir uma audiência pública e trazer os relatos fatos e essas casas aí que a gente conhece imensa que já reabilitou milhares e milhares de pessoas né então tá bom querido muito obrigado o nome que eu esqueci é Casa Grande Casa Grande Casa Grande isso é isso mesmo ele foi recuperado também a força obrigado te ajudo e outros e outros muito obrigado posso brincar com você posso brincar com você pode pode então a benção te ajuda Deus te abençoe nada mais havendo a tratar e não havendo mais oradores inscritos declaro encerrada essa sessão desejando um ótimo final de semana restante de semana na verdade para todos vai o deputado Luiz Paulo a todos os espectadores que nos assistem a todos que estão conosco até este momento uma boa tarde tudo bem tudo bom a todos eu estou